Música Fala aí galera do Amigos Games Beleza com vocês aqui, tá falando Rafael E hoje galera trazendo aí mais um vídeo aqui pra vocês De sábado, certo? E vocês sabem que sábado é o dia relax aqui do canal, né? Nós temos séries bastante variadas E voltando com o quadro Mundo Ômega Que sai normalmente, né? No primeiro sábado de cada mês Mas como eu tava viajando Não deu pra mim fazer o Mundo Ômega Então já explicando Por que ele não saiu Há duas semanas atrás, né? Isso, duas semanas atrás E por isso Que tá saindo Agora, no meio do mês, beleza? Mas no mês que vem, em fevereiro Vai continuar Com o cronograma original Ele vai começar Ele vai O Mundo Ômega Vai sair no primeiro sábado do mês Beleza? Bom, hoje aqui Trazendo um vídeo bem mais rápido Do que o do mês passado Só pra falar Tá galera Tô no Tô na casa do Gabriel Do Ghost O meu primo E Passa uns carros aqui Tá ligado? E o microfone É o dele Eu tô usando o microfone dele Não é o meu Por isso que vocês podem Sentir um pouco da diferença, né? Porque o microfone dele é ruim Pra falar a verdade Zoeira Bom Então vamos aí pro Mundo Ômega de hoje Bem rápido, tá? Eu vou trazer aqui Dois volumes do Mangá do Inazuma Levin Que está sendo lançado aqui no Brasil O Super 11 Super 11 5 E Super 11 6 Beleza? E também Uma action figure Do nosso querido Shunya Goenji O artilheiro da Raymond Uma action figure Que eu adquiri No bairro da Liberdade Aqui em São Paulo Já faz um tempinho Mas eu nunca trouxe aqui pra vocês Aliás eu já trouxe Mas não assim Em um vídeo especializado Sobre ela E vamos falar então Um pouco da action figure Do Goenji Mais tarde Beleza? Vamos falar aí do Do Super 11 5 Super 11 volume 5 Mangá que está sendo lançado Pela JBC Todos já sabem O estilo do mangá Ele é estilo Gibi Mas a leitura É Oriental Ou seja De trás pra frente A história É a mesma É bem bacana A história do mangá Assim É a mesma Do mangá original Que eu queria dizer Pois O mangá Ele traz uma história Bem diferente Do Do anime E do game É É mais ou menos Bom Então Pra quem tem a curiosidade De saber Algumas coisas Diferentes Do Inosmo Eleven Pra quem é fã Não pode perder A chance De comprar O mangá Do Inosmo Eleven Que está sendo lançado Aqui no Brasil Beleza? Você encontra Em qualquer banca 5 reais Provavelmente Você até pode Encontrar ainda Os primeiros volumes 1, 2, 3 Mas Corre lá Corre lá Pra você Começar a sua coleção Ou Pegar os volumes Que você não Adquiriu Beleza? Bom Vamos falar então Super 11 5 Ele lançou dia 12 Do 12 de 2013 Ou dia 12 de dezembro Do ano passado O que eu ia falar? Bom Esse volume Eu não gostei muito Pra falar a verdade Foi bem assim Foi bem Não teve muita partida Pra falar a verdade E neste volume A escola Raymond Depois da vitória Depois da vitória Sobre a Ocult Que é Que é a escola Sobrenatural Depois de terem feito Furacão Dragão Lá Etc A Raymond consegue Vaga Pro torneio Futebol Fronteira Que todos conhecem Que é o torneio Nacional De futebol Juvenil do país E pra vencer Logicamente Que o Endo Resolve Fazer alguma coisa Ele tem que Fazer alguma coisa Pra Treinar o time Que inicialmente É muito ruim Todos sabem disso E Bom E ele resolve Então levar Toda a galera Da Raymond Pra Pra uma Pré-temporada Fazendo treinamentos Lá Tipo numa floresta Mais ou menos Assim Pra eles fazerem Uma pré-temporada Para se prepararem Para a primeira partida Pra a primeira partida Do campeonato Que vai ser Contra o Colégio Selvagem Ou Em japonês A Noce Durante essa pré-temporada Acontece uma coisa Bem intensa Porque O Gorô Ele vai tentar Desesperadamente Melhorar Suas Capacidades De drible E começou a chover Que bacana E O que vai acontecer Ele vai Treinar Desesperadamente Pra Melhorar A capacidade De drible Pra quem não sabe O Gorô Gorô Tamano Ele é o Personagem Vamos dizer assim Ele é um dos protagonistas Do mangá Ele não aparece No anime Se não me engano Nem no game Ele aparece Quer dizer Ele até aparece Mas ele não aparece Como ele aparece No mangá Porque no mangá Ele Ele vive Grudado Com Com O Endo E Ele é um dos principais Ele interfere Bastante na história E Vai acontecer Algo muito terrível Nesse treinamento Do Gorô Eu não quero contar Pra vocês Eu quero que vocês Vejam lá Beleza Então eu vou acelerar Porque ele tá Relampiando Beleza E Bom E aí O O mangá Acaba Esse volume Acaba Com a Vitória Com a vitória Não Com a vitória É Acaba com a vitória Do Colégio Selvagem No primeiro tempo Se eu não me engano Eu não sei se acaba No primeiro tempo E etc Mas Todos os integrantes Da Rainbow Vão estar Preocupados Com o que Aconteceu Com o Gorô Beleza E Então Tá aí a capa Pra vocês Vai tá passando Na tela agora A capa Tem o Endo Dando Uma Uma ponte Na bola Assim Dando soco Lembrando que Não é uma capa Oficial Do mangá Que lançou Lá no Japão Uma capa Feita pela JBC Assim como A maioria Das capas Que vão ser lançadas Aqui no Brasil Vão ser 24 capas Falsas Entre aspas E 10 As capas Originais Beleza Bom Vamos falar Do Super 116 Super 116 Lançou Mais recentemente Foi dia 30 Do 12 De 2013 Penúltimo Dia do ano Passado Bom Tá aí então Passando a capa Pra vocês A capa Tem todos os integrantes Da Raymond O time da Raymond E lembrando Que é uma capa Oficial Do mangá Que lançou Lá no Japão Lembrando Mais uma vez Que eu sei disso Porque Bom Eu já vi As capas Originais Se você pesquisar Na internet Você acha Ok Bom Então Tá aí A capa É bem bacana Como eu digo Tem um grande Diferencial Das capas Originais Do que as capas Da JBC Porque Cara Elas são bem Mais Bem trabalhadas Pra falar a verdade Não é menosprezando A JBC Mas Cara Original É original Beleza Então Bom Vou falar agora Da história A história Continuando Do Volume anterior Que a partida Contra o Colégio Selvagem Começa Sem o Gorô Porque Ele se ferrou Pra falar a verdade A Raymond Toma um sacode De dois gols E Continua a partida Nesse volume Aí sim Vai ter a maior parte Dessa partida A Raymond Vai estar Perdendo De Três Três ou Dois a zero Se não me engano Dois a zero E O Endo Encontra uma chave Uma Uma possível chave Para vencer Essa partida Que é A chamada Por ele mesmo A operação Gol Relâmpago Que seria Inazuma Otoshi Aquela técnica Aquela Hissatuaza É É Utilizada Pelo Kabeyami Goenji Que o Goenji Pula No Kabeyami Ele dá Uma bicicleta E sai um raio Muito louco E Como eu já disse O Gorô Ainda vai estar Fora da equipe Vocês tem que Descobrir O que aconteceu Com ele E ainda Nesse volume Nesse volume Ainda O que é bem bacana Vai ter outra partida Vai ter outra partida Porque a gente Não sabe Se 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 a Raymond Vai vencer O Colégio Selvagem Enfim Vocês descobram Quando vocês Comprarem O volume Eu to Tentando Não dar Muito Spoiler Eu quero Que vocês Comprem Eu acho Que a Mezle É mais legal E também Quem não quiser Tem nada De spoiler Não assista O meu vídeo Só deixa Um like Que eu vou Ficar feliz Beleza E eu também Sinceramente É bem Legal Saber Só por cima Não ficar Totalmente Explícito O que vai acontecer No mangá Bom Então mais uma partida Pelo torneio nacional Pelo futebol fronteira Dessa vez Eles vão jogar Contra Os chamados Ciborgues Do futebol Que é o Que é o Colégio cinza O Mikagi Senou O colégio cinza Que tem o Takeshi Sugimori Aquele goleirão lá Que tem Os Os Chifre roxo Na cabeça E O Endo Vai ter Uma dificuldade Para lidar Com esse tipo De futebol Já que ele é Contra Esse tipo De futebol Controlado Por máquina Então O Endo Vai sofrer Vamos dizer assim Para vencer Essa partida Que Os jogadores Prevem Todas as jogadas Da Rainbow Então Eles vão Ter que suar Bastante Para Passar Por esse desafio Beleza Então Essa é a história Basicamente Do volume 6 Se vocês querem Se aprofundar Por favor Comprem o volume Porque Cara Tá bem bacana Pra quem é fã Não pode deixar de curtir Então Já mostrei a capa Já falei da história Dos dois volumes E Vamos falar agora Sobre o extra Podemos dizer assim Do Do nosso vídeo de hoje Que é sobre A actual figure Do Goenji Shuyo Shuyo Goenji Uma actual figure Como eu já disse Eu consegui lá Na Liberdade O bairro japonês De São Paulo Bom Eu paguei 37 E 75 Centavos Nela Pra falar a verdade Que eu ganhei 5 5% De desconto A gente chorou Lá Pra 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 conseguir Comprar Essa Essa actual figure E eu fiquei contando Moedinha lá Por pouco Eu não consigo comprar Essa actual figure Bem bacana Que eu tô trazendo Pra vocês aí Falando sobre ela Poucos dados Que eu tenho Sobre ela Ela é de uma série Chamada Deformed Series Eu acho que tem a ver Com a cabeça Que é desproporcional Ao corpo Acho que é por isso Eu vou deixar umas fotos De várias outras Actual figures Do Inosme Leven Dessa série Tem até do Go Tem do Go O Mastro Casitema Cabeçudo E etc Mas É bem bacana Eu curto bastante Essa actual figure Ainda mais porque É do meu personagem favorito Que é o Goenge Bom O material O material Da actual figure É o PVC Que é O material Feito no cano E também das maiorias Da actual figures Pra falar a verdade É o PVC A principal matéria prima O tamanho É aproximadamente 7 centímetros De 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 altura Bastante até Bem legal Quase 10 centímetros E é feito Pela Takara Tomy A mesma A mesma Ai não vem na cabeça A mesma A mesma Marca Que faz as cartas De Inosme As cartas oficiais De Inosme Então Tá aí Bem legal Lembrando Só Lembrando Que ele tá com o uniforme Do Inosme Japão A seleção do Japão Só pra quem Não é muito Muito familiarizado Com os uniformes Ainda Ele não tá Com o uniforme Da Raymond E sim com o uniforme Do Inosme Japão Beleza Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um pouco Mais breve Do que os outros Mundos Ômegas Mas Bom Espero ter dado o recado Pra vocês Bom Foi a metade do tempo 15 minutos Mais ou menos O último Mundo Ômega Teve Meia hora Mas eu também Mostrei o ataque Dos Titãs O ataque dos Titãs Vai ficar pro mês que vem Infelizmente Ele não saiu Antes de eu gravar o vídeo Beleza Então é isso aí galera Valeu mesmo Por ter conferido O vídeo de hoje Qualquer dúvida Qualquer sugestão Deixe nos campos Nossa Nos campos Legal né No campo dos comentários Qualquer comentário É válido pra mim Beleza Quem quer um jogo De Playstation 3 Da hora aí Playstation 3 não né Porque a maior novidade Agora da PSN Games É que tem agora Jogos de Playstation 4 E de Xbox One Então não venha mais Com piada Que PSN Né Vem um cara Pergunta Tem jogo de Xbox Na PSN Games Def Aí a gente fala Que não E xinga o cara né Mas não Agora tem mesmo Agora tem jogos De Xbox One Lá na PSN Games Def A loja parceira Do canal Que vende jogos A um ótimo preço né Porque é mídia Digital Ou seja Você baixa Da internet Do seu videogame Diretamente Pro seu HD Ok E os jogos São originais Logicamente Compre sem medo Porque é 100% confiável O link da loja Vai tá na descrição E no banner do canal Beleza Que mais É Visitem lá O Facebook do canal E o Twitter Do canal É Twitter né Como diz o Hard Então é Twitter Facebook E o Twitter do canal Só dá uma curtida E dá uma seguida Na Omegas Games Beleza Além de se inscrever Se você gostou do vídeo E pra receber Mais vídeos Como o Mundo Omega E também Vocês já perceberam Que eu sou fã De Nasmo Eleven Aqui você encontra Vídeos dos games Também Eu já fiz aí Um detonado Do Nasmo Eleven E também Futuramente Do 3DS Que eu tô pra pegar Esse mês Beleza Eita Nois É Tá avisando que é pra parar Falou galera Fui Tchau 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 Tchau